Segundo o portal de notícias Clever News, Sasha Obama viralizou no TikTok por um motivo bem controverso. Quer dizer, controverso para algumas pessoas, né? Não para ela. Esse TikTok aí virou um hate sem tamanho que dividiu, mais uma vez, pessoas sensatas e aquelas que não têm uma boa louça para lavar, né? Em casa, digamos assim. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage e o nosso Instagram. E não custa nada, né? É de graça, é isso. Sasha Obama, filha mais nova do ex-presidente Barack Obama, tem atualmente 19 anos de idade e foi metida numa treta que só existiu mesmo na cabeça das pessoas. Como uma estudante universitária, comum, como qualquer outra, a Sasha estava numa social ali com os amigos quando eles decidiram fazer uma daquelas coreografias, né? Que tem lá no TikTok. Esse aplicativo aí que está fazendo a cabeça do povo? Pois é, aparentemente uma coisa bem trivial. Qualquer pessoa faz isso. O que a Sasha não imaginava é que o vídeo viralizou em questão de minutos. Quem postou originalmente? Óbvio que não foi a própria Sasha. E quando a pessoa tentou deletar, o vídeo já estava beirando 2 milhões de visualizações. O problema é que caiu na internet, minha filha. Já era. E muitos prints do vídeo já estavam rolando pelo Twitter. Agora, o nível das críticas ao vídeo da Sasha foi de baixo a subterrâneo. Alguns tweets se mostravam empáticos à Sasha como o que elogiava as unhas de acrílico da filha do ex-presidente. Porém, o hate é sempre maior, né? Quer dizer, até um certo momento. Não demorou muito para as pessoas observarem que o grupo de amigos era composto majoritariamente por pessoas brancas. E ninguém ali nesse grupo usava máscara também. Um dos tweets dizia o seguinte, abre aspas. Essa é a maior concentração de pessoas brancas que eu já vi a Sasha envolvida desde os eventos da Casa Branca, fecha aspas. Outro foi um pouco mais simpático, abre aspas. Sasha Obama está fazendo a obra divina ensinando um pouco de ritmo a crianças brancas, fecha aspas. Por sorte, a maior parte dos fãs da Sasha foram para cima dos haters e deixaram bem claro que ela faz amizade com quem ela bem entender, não é verdade? Era para ser assim, né? Um tweet, inclusive, disse o seguinte, abre aspas. Então, Sasha Obama está sendo hateada por participar de um vídeo do TikTok com amigos brancos. Vocês precisam arrumar o que fazer e deixar a garota em paz, fecha aspas. Enquanto a Sasha segue com a vida dela, né? Feliz e saudistante, sem se preocupar com hate gratuito, o próprio ex-presidente, Barack Obama, já tinha elogiado o fato da filha da Sasha ser destemida e não se deixar avalar por pequenas coisas. Depois de uma entrevista que a Sasha, junto com a mãe dela, a Michelle e a irmã também, a Malia, deram para a revista InStyle, o ex-presidente, diz o seguinte, abre aspas. Sasha, como a Malia mesmo descreve, é completamente confiante no papel que ela tem no mundo. Não é nada covarde ou deixa se intimidar, nem por títulos importantes ou grandes credenciais. Se ela acha que algo está errado, ela simplesmente diz, fecha aspas. Até o momento, nem a Sasha e nem outro membro da família Obama perderam tempo respondendo as mensagens odiosas dos haters. E muito provavelmente, nem vão fazer porque eles têm mais o que fazer na vida. Basicamente é isso. Mas e você, concorda com os comentários? Ou essa gente realmente está desocupada demais? Tá com muita internet pra... Muito tempo livre. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.